Hi guys! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu hoje estou aqui para fazer um vídeo de um haul, porque recentemente eu fiz umas comprinhas, na verdade está relacionado, como vocês viram, com crochê e livros. Eu ia fazer dois vídeos separados, na verdade, só que como eu não tenho assim muitos produtinhos para mostrar, muitas comprinhas para mostrar, então os vídeos provavelmente iam ficar muito pequenos, então eu decidi juntar tudo e mostrar-vos neste vídeo. Então, deixem-me só pôr os meus óculos, não é? Porque, embora... Ok, agora vai dar reflexo, não é muito bom. Ok, ok, eu acho que não vou conseguir fazer, mas eu consigo ver, mas pronto. Porque eu não gosto de usar óculos, quer dizer, não é não gostar, mas principalmente quando tiro fotos pela Instagram e assim, eu prefiro estar sem óculos, mas obviamente eu preciso deles para ver bem, então, mas pronto. Não vai dar por causa de estar a dar reflexo da luz, mas dá para ver, então eu vou conseguir gravar. Então, vou começar com umas coisinhas de crochê e vou-vos começar. Primeiro, o essencial de tudo, que é o mais importante, porque não dá para fazer nada se não tivermos, que é as agulhas. Eu, na verdade, eu comprei, tipo, todas as coisas de crochê no eBay e ainda demorou bastante para escolher, eu vi, tipo, variedades e variedades de agulhas, mas acabei por escolher estas e vou-vos aqui, vou-vos mostrar. Provavelmente alguns já viram. Este tem aqui vários tamanhos, acho que esta é, esta é a maior. Isto vem dos 2,5 milímetros até aos 10 milímetros, não sei se vocês conseguem ver. Acho que não vai focar, não sei se está para ver muito bem, mas pronto. Isto tem vários tamanhos e é isto. Então, como é que começou? Este ano eu decidi ter um novo hobby, certo? Na verdade, não foi assim que decidi que criei um novo hobby, mas uma vez eu estava simplesmente, já não sei se eu estava a ver alguns reels no Instagram ou se foi no TikTok, já não sei. E então eu vi alguns vídeos de pessoas a fazerem algumas coisinhas em crochê e tudo mais. E então eu pensei, por que não, né? Porque eu fiquei realmente interessada, então eu quis tentar. Na verdade, eu já comecei a fazer alguma coisinha. O primeiro dia que eu comecei foi um bocadinho difícil porque eu não estava a conseguir fazer nada, mas depois no segundo dia em que eu tentei outra vez já comecei a conseguir. Praticamente, uma pessoa tem que treinar todos os dias um bocadinho para conseguir chegar a algum ponto, conseguir fazer as coisas, até porque é mais ou menos técnica e prática, né? E é isso. Não pratiquei mais, mas vou praticar, obviamente, até porque eu comprei as coisinhas porque tenho algumas ideias de coisas que quero fazer. Então, por já, isto são tipo os meus primeiros materiais de sempre, quer dizer, as agulhas vão ser usadas tipo sempre, mas eu decidi, né? Para começar a fazer alguma coisa, eu comprei alguns rolinhos de fio. Comprei, na verdade, onde eu comprei, pode escolher as cores. Eu escolhi uma ideia porque, para ser sincera, embora eu tenho que aprender tipo o básico dos básicos, né? Do crochê, mas eu tinha algumas ideias ou umas coisinhas que eu gostava de fazer. Então, na verdade, eu queria fazer tipo uma saia em crochê e então eu li alguns vídeos para explicar como é que se fazia e tudo mais. E foi por isso, na verdade, que eu escolhi até a linha roxa, porque eu tinha visto uma linha roxa e também trouxe álbum precisando para alguns detalhes. Mas também comprei este fiozinho que tem uma mistura de branco, azul e lilás, né? Ou roxo. Este é assim, é assim, um cor-de-rosa, quase vermelho. E tem então o cinzentinho e o roxo. Só para verem, estes por acaso são tipo com fio, é fininho o fio. Eu já comecei, quando comecei a praticar mesmo no primeiro dia, embora não tenha corrido muito bem, eu usei a agulha de 3mm, porque ele é fininho. Mais coisas. Ah, e para além, como estava a fazer, eu vi algumas, fiquei com a ideia de que queria fazer uma saia e tudo mais, e também queria fazer uma carteirinha, não uma bolsa. E eu vi alguns vídeos e gostei de algumas que eram feitas com... Era tipo um fio, mas assim tipo peludinho, com pelo. Então eu decidi comprar mesmo com esse intuito, né? De fazer a bolsa e comprei então dois rolinhos. Na verdade, quando eu vi tipo na foto, né? Para comprar, eu achava que a espessura do fio ia ser um bocado maior, porque houve alguns vídeos até que eu o vi e o fio era maior e então eu queria. Mas depois, quando chegou aqui a casa, eu vi que o fio era muito fininho, ou melhor, era mais fino do que aquilo que eu estava à espera, mas de qualquer maneira vai dar para fazer alguma coisa. E, na verdade, este já está aberto porque eu também estive a treinar com este. E está... E praticamente está aqui o que eu já... O que eu já estive a fazer, né? Para treinar aquele ponto básico. Vão a ver? Já está aqui tudo trançadinho. Quer dizer, não sei se está para ver, mas bom. E isto sim, isto foi no segundo dia quando as coisas já começaram a ficar melhor. Mas é como eu vos disse, é tipo... Tudo é à base de prática, né? Cada dia uma pessoa fazendo um bocadinho vai sempre melhorando. Então, já vos mostrei as agulhas. Os rolos, para já, eu só comprei este. Eventualmente, depois de fazer alguns trabalhos, eu vou até comprar mais. Isto é uma coisa que tenho que sempre comprar para poder-se fazer as coisinhas. E é isso. Ainda tenho mais umas pecinhas. Principalmente para... Eu acho que não é preciso em tudo. Mas eu também vi em alguns vídeos, então decidi logo comprar tudo aquilo que eu poderia vir a precisar. Então, comprei também estas pecinhas. Que às vezes são usadas para marcar em algumas partes, né? Daquilo que se está a fazer. E ainda têm, também, umas agulhas. E eu comprei mesmo no caso porque eu tinha visto no vídeo, por exemplo, da carteira, não é? Da bolsa. Porque depois de se construir, imagina, tipo, a parte que será propriamente a bolsa, ela depois vai ter tipo as alças. Então, é preciso, tipo, no final, tem que se finalizar a bolsa e também tem que se cozer as alças, tipo, a parte da bolsa em si. Então, é preciso usar estas agulhinhas, né? Que são diferentes daquelas agulhas que se faz normalmente em costura, né? São maiores e são assim. Então, é preciso usar estas agulhinhas para cozer e, por isso, eu decidi, né? É a minha primeira vez a fazer crochê, mas era importante ter todo o material que eu possa vir a precisar. E pronto, crochê, lá está. Por isso é que eu disse-vos que decidi juntar as coisas porque senão o vídeo ia ficar muito pequenino. Porque não tenho, assim, muito para mostrar. Foi, tipo, as minhas primeiras comprinhas. É, assim, tipo, aquele básico, né? O materialzinho em si, tipo, as agulhas e isso, vai ser sempre usado. Os rolos, obviamente, vou ter que comprar sempre. Precidado de fazer alguma coisa. Então, foi este o haul em relação ao crochê. E agora vou fazer... Agora vou passar ao haul em relação aos livros. Então, eu recentemente... Quer dizer, nós agora já estamos em início de junho. Eu já os comprei no final de maio, mas pronto. Porque eu esperei, né? Que todas as coisinhas do crochê chegassem para poder fazer o vídeo. Então, eu comprei uns quatro livros no final de maio. E então é que eu vos vou mostrar. O primeiro de todos, e esta tinha que comprar... Eu vou explicar porquê. Que é A Grande Revelação. Claro que isto é o título em português, não é? Em Portugal. Da Julia Quinn. E este é o livro sobre o Colin e a Penel. Da qual a temporada 3, não é? De Bridgerton. É inspirado, não é? Isto é da série de Bridgerton. E então, na verdade... O que é que acontece? Com quem seja fã da série Bridgerton e chegar a assistir o vídeo. Sabe que a primeira parte já saiu, né? Já foi lançada. E então eu vi a primeira parte e tudo mais. E desde sempre, né? Desde o início da série que eu sei que isto é praticamente adaptado, né? Desta série de livros da Julia Quinn. E... Na verdade eu tive o livro da segunda temporada, da Katie e do Anthony. Mas... Eu acabei depois, entretanto, por vendo ele. Mas... Não sei. Eu simplesmente acho que a Penelope e o Colin... Não sei. Tipo, eu adorei a... Eu adorei a segunda temporada. Eu acho, tipo, que a cada temporada que vai ser lançada parece que cada vez é sempre melhor. Não dá para escolher uma preferida. Mas pelo menos eu sei que neste momento... Se calhar... No próximo... No próximo ano não. Daqueles anos quando ser uma nova temporada vai ser diferente. Porque eu pensava dessa forma em relação à segunda temporada, né? Mas pelo menos neste momento eu sei que... Tipo, para mim... Eles são muito especiais, né? E agora... Então eu estou a adorar a terceira temporada. Então, como eu estava a dizer, como vocês sabem... Que aí o Farfai viu, né? E acompanhou. A primeira parte já foi lançada. A segunda vai ser lançada... Esta semana. Dia 13 de Junho. Certo? E... O que é que eu pensei? Apesar de já ter... Visto a primeira parte. Ainda vai ser lançada a segunda parte. Ainda existe. E ainda existe muita coisa, né? Que poderá acontecer. E então eu decidi que tinha que comprar o livro. Para pelo menos... Mesmo sendo metada ainda... Da terceira temporada. Eu decidi ler para... Poder saber o que é que poderá acontecer. E então eu decidi comprar. Tipo... Foi uma coisa que... Quando eu vi... E eu decidi tipo... Não. Eu vou comprar o livro. Até porque eu vi alguns vídeos de fans e tudo. E pessoas que até leram realmente o livro. E depois... Estavam a falar de coisas tipo... Ah... Quem leu... Sabe de algumas coisas, né? Que acontecem e tal. E é muito importante, não é? Mesmo para os fans que leram a história. Depois verem algumas cenas realmente na... Apresentadas, né? Na série. Ok. E... E... E por isso... Eu decidi... Desta vez... Ler. E... Ainda não terminei. Não é? Já li esta parte toda. Ainda me falta este bocadinho. Eu estou a ler alguns capítulos por dia. Tenho a certeza que vou terminar até à estreia da segunda parte. Mas... Tão eu gostava. Já era óbvio que eu ia gostar, não é? Mas pronto. E este eu decidi... Particularmente tinha que comprar porque... Não é? Mal terminei a primeira temporada. Fiquei tipo... Se calhar vou comprar o livro. Depois... Teve que ser mesmo. Pronto. E então... Este eu comprei. Mais um... Que eu comprei. E este é bem grandinho. Que é... Cuida de mim. Da... Judith Magnop. Ele é bem grandinho. Mas... Na verdade... Tenho que ser sincera. Tipo... Eu gosto muito... Eu gosto de ler. Já tipo... Desde sempre. Desde criança. E... Às vezes... Tipo... Eu fico assim... Bastante... Tempo sem ler. Mas depois quando eu começo a ler. Um livro. E tipo... Gosto. Eu vou querer ler. Às vezes... Custa um bocado dar aquele... Não é bem o primeiro passo. Mas... Às vezes eu fico... Por algum motivo... Há muito tempo sem ler. Às vezes... Já acontece. Já aconteceu. Mas depois... Eu do nada... Quando começo a ler. Pois... Acabo por querer ler mais e mais. E... Eu gosto muito de livros. E... Quando... Quando a questão é comprar livros. A situação fica assim um bocado complicada. Não é? Mas... Embora eu acho que... Para quem gosta de ler. Não é um mau investimento. Não é? De todo. Porque... Acho que é tão importante lermos. Não é? Hum... Mas eu... Comprei aqui. Na verdade eu comprei no mesmo dia. Foi em sítios diferentes. Mas... Eu comprei no mesmo dia. Porque aquele tipo... O da grande revelação. Eu tinha a certeza. Como o Jogra disse. Não sei quantas vezes neste vídeo. Que eu realmente queria comprar. Porque eu queria ler antes da segunda parte. Estrear. E mesmo para saber o que é que poderá acontecer. O que é que se pode esperar, né? Da segunda parte da terceira temporada. E... Mas foi neste dia. Até... Foi tarde. Que eu comprei. E então eu fui sair. E depois... Não é? Trouxe este livro comigo. Na verdade, tipo... Eu li o... Quer dizer? Eu li o intuito, na verdade. De comprar mais um livro. Então pareci para ver e tal. E... E pareci para ler a sinopse. E... E chamou a atenção. A história. Ainda não li. Porque ainda estou... Não é? Porque estou a ler a grande revelação. Mas... Acho que vai ser interessante. Se vocês já leram este livro. Deixem nos comentários. Se gostaram. O que é que eu posso esperar da história. Né? Pronto. E foi isso. Os dois livros que eu comprei a seguir. Vou mostrar este. Este eu comprei... Assim, em livro do bolso. Na verdade, este livro. E o próximo que eu vos vou mostrar. Eu comprei. Eu comprei os... Na Vinted. E... E... Então... Este livro. É... Solteira até sabe. Da Catrine Byvey. A Catrine Byvey é... A Catrine Byvey é uma autora que eu gosto muito. Gosto muito de ler os livros dela. E foi por isso que eu queria comprar. Na verdade. Eu comprei este. Eu queria comprar outro. Mas não encontrei na Vinted. E infelizmente... Não é possível encontrar em nenhuma livraria ou loja. Porque... O livro está esgotado. E já está esgotado há bastante tempo. Não acho que... Virá a estar disponível. Mas também não consegui encontrar na Vinted. Quer dizer, eu encontrei uma pessoa. Só que... A pessoa já... Ela está a vender este livro. Que é casada até... Tem o casado até segunda. E o casado até quarta. E a pessoa tinha os dois livros e estava a vendê-los. Só que... O que eu queria... Ela já tinha vendido. Não encontrei mais ninguém. Infelizmente... Não deu. Mas... Comprei este. E tem tudo. Tipo... Isto é... Praticamente uma saga. Uma série. Que é... Tipo... Das noivas da semana. E eu já tenho... O... Da noiva até sexta. Que foi um livro que... Eu adorei. Foi... Aquela questão que eu estava a falar há pouco. De... Que eu fico muito tempo sem ler. E depois quando é que meu livro gosto. Foi o que aconteceu com esse livro. Na verdade eu na altura tinha comprado o livro. E ele simplesmente estava parado na estante no meu quarto. E... Então eu um dia tipo... Apeteceu-me ler. Eu peguei e li. E eu... Li aquele livro num dia. Porque eu gostei muito. Tipo... Prendeu-me tanto. Era... Porque é um... Foi um livro que eu gostei muito. Porque... Para além de ter o romance entre os personagens. Também tinha de alguma forma assim. Algum mistério. Porque tinha que se descobrir. Digamos a identidade de alguém. E... Tinha assim... Não vou estar exagerada que tinha a ação. Mas... Não era só mesmo só romance. Tinha algumas coisas né. Que estavam ali no desenrolar. Da história. E foi bem interessante. E... Prendeu-me completamente a atenção. E eu... Não consegui parar de ler. E acabei por terminar um dia. E então... Esta é da mesma... Da mesma série de livros. Na verdade... Até... A protagonista... Digamos assim... Da história. Também está num livro que eu já li. Da Neiva até sexta. E então foi por isso que eu... Decidi ler. Na verdade... Eu acho isto muito interessante. Do facto tipo... Assim... Das sagas... Sérias de livros. Porque... Nós lemos um livro. E depois tipo... Ao lemos o seguinte. Tipo... Todas as personagens são mencionadas no livro. Ou seja... Ao ler este livro. Ou mesmo o outro também que eu já li. Que eu tenho dois né. Da mesma saga. Ao ler o outro livro. Depois está tipo... Claro que... Dá-se protagonismo a duas personagens. Mas as outras que nós já lemos no livro anterior. Vão estar lá. E vamos... Né. Vamos ler sobre elas. E como é que elas estão... Como é que está a vida delas. Naquela altura. E é muito interessante. E então... Eu comprei este. E também comprei a prometida. Da Chiara Cassio. Na verdade eu nunca li um livro da Chiara Cassio. Este vai ser o primeiro. Mas... Na verdade eu não tenho a certeza se realmente será assim parecido. Mas como está assim relacionado de alguma forma com a realeza. Não é bem a realeza. Eu não quero estar a dizer coitas mal né. Mas... De alguma forma não está a relação com isso. Porquê? Porque como eu... Eu... Não é. Como eu... Decidi comprar o... A grande revelação né. Da... Juliet Queen. E estando né. E estando a... A ver né. Também a terceira temporada e tal. Eu... Neste momento estou muito... Assim tipo... A gostar desta vibe assim de... De história assim passada tipo numa época mais antiga. E né. Desse romance entre reis e quantos e essas coisas todas. E então... Eu... Li a sinopse. Este também eu comprei na Vinted. E eu li e pensei. Vou ler. É a primeira vez que eu vou ler um livro da Chiara Cassio. Se vocês também já leram. Porque eu sei que... Também há a seleção né. E a escolhida ou uma cena simples. Eu não estou em erro. E... Eu sei que são livros muito famosos. E que há muita gente que... Já os leu. Por isso... Se vocês já leram este livro. Deixem também a vossa opinião. Se gostaram ou não né. Da vossa leitura. E... E eu vou ler né. Na verdade eu estou com... Altas expectativas para todos o... Para todos os livros. Porque... Quando eu li a sinopse. Eles interessam né. E eu decidi comprá-los. E por isso... Eu acho que vão ser... Grandes histórias. E que eu vou gostar muito. E... É isso. Não tenho mais nada para vos mostrar. Ainda assim o vídeo... Já está com 20 minutos. Mas... Eu vou ter que terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Do meu pequeno... Ou não muito pequeno. Ou... Que eu decidi juntar as duas coisinhas. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se subscreverem no canal. De ativarem o sininho. Para receberem todas as notificações. Deixem algum comentário. Com sugestões. Algum comentário. Como eu vos disse. Sobre os livros. Se vocês já leram. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.